No Vale do Aço, uma mulher de 20 anos foi assassinada na noite desse domingo em Coronel Fabriciano. Os criminosos que tiraram a vida de Priscila Moura de Souza continuam sendo procurados. O Marcos Lessa, ele tem os detalhes pra gente. Ô Marcos, primeiro lugar, meu amigo, eu sei que você vai falar de uma ocorrência ruim, né? Mas seja bem-vindo com a gente aqui. Marcos Lessa, por favor. Olá, Nico. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV Leste. Muito feliz pelo meu retorno aqui a essa casa que também me acolheu aqui no ano passado. Pois então, Nico, infelizmente a jovem Priscila Moura, de 20 anos, foi vítima de homicídio na noite de ontem em Coronel Fabriciano. Testemunhas contaram para a PM, Nico, que três indivíduos andavam pela rua quando um deles puxou o cabelo de Priscila. Foi nesse momento que um deles atirou contra a vítima. A polícia militar informou que o SAMU foi acionado e constatou o óbito dessa jovem. O crime aconteceu no bairro Júlia Kubitschek. Até o momento, os suspeitos estão foragidos. Diligências estão sendo realizadas para tentar procurar os autores deste crime. Eu volto com você, Nico. A dada do recado, ó, coloca aplauso aí para Marcos Lessa. É, nosso novo colega definitivo aqui, né? Já esteve cobrindo férias no Vale do Aça. Agora com a ida da Gisele pra... já despediu da gente aqui, foi pra BH. O Marcos assume a envergadura aí, ó. O microfone empunhando... como chama lá aquele negócio, Manico? Canopla. A canopla consagrada da TV Leste. Obrigado, viu, Vale do Aça. Esse menino é bom, esse menino é bom, ele é fera. Então, vamos lá.